E aí, tá com saudade das lives do canal? Então cola todo dia lá no Facebook Gaming, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunning Play aqui outra vez, e dessa vez galera trazendo pra vocês uma notícia bombástica sobre o Bully 2. E galera, se você assim como eu também espera ansiosamente uma continuação das aventuras da Bullworth Academy, já chega deixando o like pesado aqui nesse vídeo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho e também clicando no sininho. Assim sempre que tiver novidade, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, lembrando que eu tô todo dia ao vivo lá no Face Brookson. O link esse que tá aparecendo na tela também tá aqui na descrição. Depois que acabar esse vídeo, corre lá e vem curtir a live junto comigo. Vamos pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, quem acompanha o canal Sunning Play tá ligado que há diversos rumores e informações vazadas que poderiam confirmar aí que a Rockstar Games estava de fato trabalhando na continuação da história do Bully. Inclusive um vazamento gigantesco que eu trouxe pra vocês recentemente aí que falava do GTA 6 e outros títulos da Rockstar Games também incluía o Bully. Se você ainda não conferiu esse vídeo, clica nesse cardzinho aqui em cima e também vou tá deixando pra vocês o linkão na descrição porque esse vídeo, galera, tá bem completo com diversos vazamentos aí relacionados a Rockstar Games, GTA 6, Bully 2 e até DLCs do modo história do GTA 5. Então confere aí. Outros rumores que poderiam corroborar aí com a confirmação de que a Rockstar Games estava de fato trabalhando aí na continuação do Bully 2, foi um dos primeiros vazamentos em 2009, que um compositor chamado Sean Lee disse ao portal The Game Liberty que tava trabalhando na produção da trilha sonora do Bully 2. Ele disse o seguinte, abre aspas, sim, eu estarei fazendo a trilha sonora do próximo Bully em um futuro não tão distante, fecha aspas. Pouco depois, em 2012, o próprio Dan Hauser, o cofundador da Rockstar Games e principal roteirista do Bully, disse ao Game Sutra que o Bully poderia voltar no futuro. Sem se falar, galera, naqueles vazamentos de imagens conceituais do jogo que foram vazados em 2017, no qual mostrava uma pesquisa e desenvolvimento de personagens secundários, ambientações e até cenários no qual o jogo iria se passar. Enfim, rapaziada, esses são apenas alguns dos vazamentos que a gente teve aí que poderiam comprovar que realmente existiria uma continuação do Bully. E recentemente, a Rockstar Games tem deixado também algumas pistas, né, nos seus últimos games, no caso, o Red Dead Redemption 2 e também nas DLCs do GTA Online. Entre elas, tivemos ali uma recompensa no Red Dead Redemption 2, que foi uma arma chamada Calloway Revolver, que tinha, né, gravado na lateral dela a frase Cane Scanning Edit, que era realmente o título do Bully original. Em alguns países, né, ele não é conhecido como Bully, e sim como Cane Scanning Edit, que significa Cão Come Cão. Outra referência que a gente teve aí no GTA Online foi na loja do Cassino The Diamond, que chegou aí em uma das últimas DLCs do game, no qual a gente pode adquirir um quadro que tem referência total à capa do Bully. E justamente o nome dessa obra de arte é Cane Scanning Edit, a mesma frase que é encontrada ali na arma do Red Dead Redemption 2. Sem se falar, né, galera, que o nome do suposto criador desse quadro era Michael Morse. E vários entusiastas e fãs da Rockstar Games conseguiram desvendar que haviam pontos dentro dessa imagem que caracterizavam um código chamado DANFOR, que poderia ser ou não uma referência ali ao Dan Hauser, né, um dos criadores ali da Rockstar Games. Enfim, galera, pistas aí de que o Bully poderia voltar e o que não faltava. Só que o lance, galera, é que um dos maiores leakers da comunidade, o Ian2295, postou na madrugada de ontem, do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, um tweet dizendo que o Bully2 foi cancelado. Pois é, a informação de que o Bully2 já tinha sido cancelado já não é nova, né, galera? O game já havia sido cancelado anteriormente, porém, um tweet do próprio Ian2295, em 2017, havia confirmado de que o Bully2 estaria em desenvolvimento novamente e que seria o próximo game da Rockstar após o Red Dead Redemption 2. E assim, galera, lembrando que esse tweet dele foi no dia 19 de abril de 2017, ou seja, na época, a gente ainda não tinha nem confirmação de que o próximo game da Rockstar até então seria o Red Dead Redemption 2. E mais uma vez, né, em meio a vários vazamentos que o Ian tem feito, ele acertou, realmente o Red Dead foi o próximo game da Rockstar, o que, de fato, né, fez a comunidade realmente acreditar que haveria aí uma continuação do Bully e que ele seria, então, o próximo game da Rockstar após o Red Dead. E o mais curioso disso tudo, né, rapaziada, é que além de confirmar aí o Red Dead Redemption 2, de falar sobre o Bully2, o Ian havia postado no seu Twitter no dia 11 de setembro de 2018 que ele havia recebido um comunicado da Rockstar pedindo pra ele parar de vazar informações sobre a empresa. Na verdade, foi a própria Take-Two Interactive, né, a detentora dos direitos da Rockstar, que entrou em contato com ele. Não sei se foi de uma maneira legal, alguma ameaça de processo, ou se de fato houve um processo, só sei que ele se pronunciou, né, nessa data que eu acabei de citar, dizendo de que ele iria parar de simplesmente comentar sobre informações da empresa. E agora, do nada, em 2020, ele resolve comentar de que o Bully2 está cancelado. O tweet dele diz apenas o seguinte, Bully2 está cancelado, desculpe. Enfim, né, rapaziada, a comunidade veio abaixo, né, todo mundo que acompanha aí o trabalho do Ian, que realmente é fã do Bully, tá completamente desolado, né, galera. Até porque o Ian, sem dúvida, né, mano, pra quem já acompanha o meu canal, quem já sabe, né, do que se trata, tá ligado que ele é um dos maiores leakers quando o assunto é Rockstar Games. Basicamente, galera, o cara acertou todas as DLCs do GTA Online, todos os lançamentos dos últimos anos relacionados a Rockstar Games. Então, ele é um cara que realmente tem um peso muito importante dentro da comunidade. Ele é um cara que tem muito respeito, né, dos criadores de conteúdo e de outros leakers, por ser um cara que tem um trabalho sério, né. Ele não simplesmente comenta as coisas pelo hype ou pra ter acesso. Ele é um cara que realmente, sempre quando ele comenta ou fala sobre algum assunto, tem coerência. E a maioria das vezes, galera, pra não dizer sempre, né, ele acaba sempre acertando. E a pergunta que fica aí é por que que ele comentou sobre esse assunto, já que ele tinha esse suposto acordo aí com a Rockstar. Será que ele realmente tá ligando o Facebook e tá comentando aí sobre o assunto, tá quebrando esse acordo que ele tinha com a Rockstar? Muito se tem especulado sobre, inclusive algumas pessoas têm comentado que é apenas uma trollagem do Ian, que ele tá fazendo isso aí pra trollar os youtubers, pra trollar os portais de notícia, que provavelmente vão comentar sobre o assunto, assim como eu tô fazendo aqui agora. Mas, galera, depois de toda essa confusão aí que ele pode ter arrumado com a Take Two, eu não acho que ele ia simplesmente comentar isso aí do nada, apenas pra chamar atenção, né. Senão ele já poderia ter feito isso aí muito antes, galera. Então, ao meu ver, ele sabe de alguma coisa. E ele quis aí ser o primeiro a comentar sobre o assunto, já que lá em 2017 ele havia confirmado o game como sequência aí após o Red Dead Redemption 2. E assim, galera, é complicado comentar sobre isso, especular sobre algo que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe de fato. Mas pode ser, né, que inclusive esse cancelamento do Bully 2 possa estar ligado à saída do Dan Houser da Rockstar Games. Quem acompanha o canal sabe aí que recentemente a gente noticiou que o Dan Houser, cofundador da empresa, e simplesmente o roteirista principal aí do GTA, do Bully, Red Dead, Max Payne e vários outros títulos da empresa, tá se desligando da Rockstar, ele vai sair agora mês que vem, em março. Então pode ser que a saída dele tenha a ver aí com o cancelamento do jogo. Já que ele é o roteirista principal, ele que criou a história do Bully, E não sei se vocês já repararam, né, mas a figura do Jimmy Hopkins, ela é baseada na imagem do Dan Houser. Então provavelmente, né, nos dias de hoje, na sequência do game, o Jimmy estaria um pouco mais velho e ainda mais parecido com o Dan Houser. Isso aí não é uma especulação, tá, galera? É um fato. Realmente o visual do Jimmy foi baseado no Dan Houser quando criança. Não sei se tem a ver ali com o comportamento que ele tinha, mas o visual realmente foi baseado. A comunidade, inclusive, até especulou ali que o Twitter do Ian foi hackeado e alguém estaria pregando uma peça na comunidade, de que ele estaria embriagado e estaria postando aquilo. Mas enfim, galera, já passaram aí algumas horas desde que ele postou esse tweet e ele ainda está no ar. Vou estar deixando pra vocês o link aqui na descrição pra quem quiser conferir e tirar suas próprias conclusões. Mas a questão que fica, galera, é que se realmente o Bully estivesse no cancelado novamente, as chances dele voltar a ser produzido pela Rockstar, galera, são bem pequenas. Até porque, né, galera, a primeira edição do Bully foi lançada em 2006, ou seja, já tem 14 anos que a gente está esperando uma sequência do game. É um intervalo muito grande. E se a Rockstar Games até agora não lançou o game, se ela de fato está cancelando novamente ele pela terceira vez, é muito difícil de acreditar que eles vão realmente dar uma continuidade ao jogo. Mesmo tendo todas as últimas referências, menos tendo todos esses vazamentos relacionados ao game, se de fato ele foi cancelado novamente, é muito difícil que eles voltem a produzi-lo. O que é bem desapontante, né, galera? Porque, sem dúvida, depois do GTA 6, o game que mais tem sido aguardado é o Bully 2, tá ligado? Toda comunidade aguarda por isso, toda comunidade quer o game de fato. É o queridinho de toda comunidade, de todos os fãs da Rockstar Games. Então, eles pegarem e simplesmente cancelarem o game assim do nada é algo bem desapontante, bem decepcionante, pra falar a verdade. Eu acho que ninguém aí que está assistindo esse vídeo, nem ninguém que gosta do jogo, gostaria que isso acontecesse. Eu não sei nem o que acreditar, galera. Falando assim como fã da empresa, eu só gostaria de fato, mano, que eles voltassem a produzir o game, e que após aí o GTA 6 fosse lançado o Bully 2. Porque vamos combinar, galera. Se a Rockstar Games continuasse trabalhando como eles têm trabalhado atualmente, eles poderiam fazer o seguinte. Tivemos ali o lançamento do GTA 4, depois, se eu não me engano, saiu o Max Payne 3, depois tivemos o GTA 5, logo após o Red Dead Redemption 2. Então agora teria aí uma janela para um outro GTA, e assim depois lançar mais um outro game paralelo, né? A Rockstar Games tem lançado um GTA, um outro título da série, GTA novamente, um outro título. Então agora teríamos espaço aí para mais um GTA, e logo após, talvez, o Bully 2, né? Já que os últimos games trabalhado, fora o GTA, tem sido aí a franquia Max Payne, Red Dead Redemption, e agora poderia ser o Bully. Isso aí era o que eu sonhava, né, galera? O que eu esperava, de fato, né, mano? Eu acho que a Rockstar Games, trabalhando dessa maneira, iria agradar todos os fãs, e assim iria ter tempo para continuar trabalhando no seu título principal, que não dá para negar, que é o GTA. É o jogo que mais arrecadou para a empresa de todos os tempos, né? Eu acho que de todos os jogos atuais, é o jogo que mais arrecadou no mundo dos games. Então, realmente, é o título principal da empresa. Mas para eles não ficarem sobrecarregando esse título, né, lançando um GTA após o outro, eles têm que trabalhar em títulos paralelos. Então, o Bully 2 seria perfeito para isso, né? Para agradar o público, e ainda dar tempo para eles prepararem algo a mais para frente. Enfim, rapaziada, é uma notícia muito recente, é bem confuso tudo isso que está acontecendo. Teve esse c**** da boca do Ian, e do nada ele chegar assim, do nada, comentando sobre isso. Mas tá aí a notícia para vocês. Eu vou estar deixando todos os links aqui embaixo, para vocês verem com os próprios olhos, poderem especular o que vocês acham sobre. E eu gostaria de saber aí a opinião de vocês. Será que o Bully 2 foi cancelado? Por que o Ian está comentando sobre isso agora? Depois da Rockstar Games ter feito esse acordo com ele aí, para ele não falar nada sobre. O que será que mudou, né, de 2018 para 2020, quase dois anos depois, para ele falar sobre esse assunto. Enfim, rapaziada, comenta aí embaixo a opinião de vocês. Ela é muito mais do que importante. E por favor, rapaziada, não saia sem deixar o seu like, demorou? O like de vocês contribui muito com o meu trabalho, e nos motiva a continuar produzindo cada vez mais vídeos aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aí embaixo no botão vermelho, inscreva-se, e também clicando no sininho, porque sempre que tiver novidade, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo, meu queridão. E não se esqueça de colar agora lá no FaceBrookson, que eu estou ao vivo, demorou? fb.gg.sunimplay, cola lá agora, e vem curtir a live junto comigo. E não se esqueça também, galera, de conferir os nossos últimos vídeos aí, que só tem vídeo. Rapaziada, muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Sunimplay. Tamo junto, aquele abraço, e falou! Tchau, 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 tchau!